São dois hectares e meio com este visual, fileiras de árvores com galhos assim, cheios de frutas. Laranja, tangerina, mexerica, de diversas variedades. A família 3 cultiva citros há oito anos. O pomar tem 800 árvores em produção, o estilo é convencional. A propriedade rural fica na comunidade do Divisor, em Francisco Beltrão. As frutas podem ser colhidas quase o ano todo, em safras diferentes, que iniciam em abril e terminam em janeiro, o que garante que a atividade não pare. Todo o trabalho realizado aqui na propriedade é desenvolvido pelo casal, seu Valdemir e também a dona Rosane, que dividem as atividades entre o manejo e também a colheita, que é feita uma vez por semana. Atualmente a família trabalha com sete variedades da fruta. Laranja Pera, Valência e Navelina. Entre as tangerinas, tem a Polcã, Murgote, Mexerica do Rio e a Montenegrina. Para 2020, o produtor espera colher até 10 mil quilos de frutas, 30% a mais do que no ano passado. Das 800 árvores, 350 são de Montenegrina, a mais famosa e apreciada pelo seu sabor adocicado. A variedade tem grande produção num período mais tarde, de setembro a outubro. E é a mais rústica que as demais, com casca mais resistente. Esse ano está bom, a expectativa é de colher em torno de umas 10 toneladas de fruta. No ano passado, deu em torno de 8, então cada ano ela vai produzindo mais. As frutas cítricas são super versáteis na culinária, usadas para preparações de sucos, tortas e bolos. Além disso, são grandes aliadas da saúde, por serem ricas em vitamina C, além de outros nutrientes e fibras. Um dos indicativos da qualidade das frutas está no manejo correto na propriedade. O suporte técnico atualmente vem do Departamento de Fruticultura da Secretaria de Agricultura, que quase todos os meses visita as propriedades rurais. As variedades plantadas aqui são as que mais se adaptaram à região, conta o engenheiro agrônomo. O maior ataque que acontece nessa propriedade, como outras, é o ataque de pulgões, coxonilhas e outras doenças. Esse é o principal objetivo desse acompanhamento, para que essas plantas, essas frutas, tenham uma boa aceitação no comércio. A maior parte da produção da família é destinada para a merenda escolar e o restante ganha espaço em mercados do município. Em Francisco Beltrão, além da família 3, há mais 19 produtores que dedicam ao cultivo de citros, como laranja, tangerina, mexerica e limão. A atividade gera valor agregado e renda positiva para a pequena propriedade. Praticamente todo mês é comercializado em torno de 5 a 10 mil quilos de citros desses produtores para a merenda escolar dos nossos alunos do município de Beltrão, que hoje são em torno de 9 mil alunos que estão atendidos pela merenda escolar através dos produtos oriundos da agricultura familiar. É claro que nesse momento, como não está tendo aula em função da pandemia, esses produtos são direcionados para compor a cesta básica, que são direcionadas aquelas famílias selecionadas como crianças, oriundas de famílias vulneráveis.